Olá! Hoje eu estou passando aqui rapidinho pra dizer pra vocês que eu tenho uma novidade, super legal. É muito legal. Gente, agora eu tenho um microfone! Yeah! Eu tenho um microfone, eu tenho um microfone, eu tenho um microfone. Eu vou cantar pra você. Gente, agora meus vídeos serão muito mais profissionais. Vocês vão gostar muito mais. Vai ser muito melhor de assistir. Porque eu tenho um microfone. E eu estou falando com ele diretamente pra vocês. Então, era só isso. Tchau! Tchau! Tchau!